Influência de mitologias na trama Além da mitologia grega, Andrômeda, Perseu, a série incorpora elementos de várias mitologias e lendas em suas narrativas, enriquecendo a profundidade do universo protagonista inspirador. Capitão Dylan Hunt é frequentemente citado como um personagem inspirador, combinando coragem, liderança e um senso inabalável de justiça à música temática cativante. A trilha sonora da série, composta por Matheon Cauley, é aclamada por sua musicalidade cativante, ajudando a criar a atmosfera épica da narrativa desafios éticos e morais. Andrômeda enfrenta dilemas éticos complexos, forçando os personagens a questionar suas convicções e escolhas ligação com a filosofia nietzscheana. A cultura nietzscheana, embora fictícia, reflete algumas das ideias do filósofo Friedrich Nietzsche, explorando temas de força, evolução e moralidade equipe de roteiristas talentosos. A série contou com uma equipe de roteiristas talentosos, incluindo Robert Witt Wolf, que desempenhou um papel crucial na criação e desenvolvimento da trama. A đầucha A A B A A A A Obrigado.